Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazaro e trago para vocês as informações dos 4 Maiores de São Paulo, se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. E vamos falar sobre o prêmio The Best da FIFA, os ganhadores, quem foram, e as polêmicas também. Porque muitas pessoas não concordaram com o prêmio de melhor jogador do mundo em 2023, e eu vou explicar os motivos por isso. Mas, vou lembrando aqui que tivemos 3 brasileiros premiados, tivemos o brasileiro na seleção. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui. E um vídeo emocionante também do torcedor do Colô de Santa Fé, que foi premiado também. No prêmio aí da FIFA, o FIFA The Best. Mas, se você não é inscrito do canal ainda, peço que você se inscreva no canal. E, claro, lá no fim, se curtir. Dá aquela curtida marota, como diz o meu filho, e compartilha com os amigos, tá bom? Vamos lá então aos vencedores? Eu vou passar a lista primeiro dos vencedores, e aí nós vamos entrar nos temas, tá bom? O melhor jogador do mundo pela oitava vez foi Messi, da Argentina. A melhor jogadora foi Bonatti, da Espanha. O Ederson, brasileiro, pela primeira vez foi o melhor goleiro do mundo. A Mary Rippers, da Inglaterra, foi a melhor goleira. O Guardiola foi o melhor técnico. A Sarina Wigman, da seleção inglesa, foi a melhor treinadora. O Guilherme Madruga, brasileiro, do Botafogo de Ribeirão Preto, com o gol que ele fez em junho de 2023 no Novo Horizontino, foi o gol mais bonito, o gol Puskas. É, só que ele já não é mais jogador do Botafogo, tá? Agora ele já é jogador do Cuiabá, jogará a Série A. Parabéns, Guilherme Madruga. A Marta ganhou um prêmio especial árvore, né? Como jogadora destaque, seis vezes levantou esse título de melhor do mundo. Mas pela luta que ela faz pela igualdade entre homens e mulheres fora do cenário do futebol. Então ela ganhou esse prêmio e, de quebra, a FIFA anunciou que, por conta dessa luta dela, né, pela igualdade, ano que vem, o Puskas será o prêmio do gol mais bonito no masculino. E no feminino será o prêmio Marta. O gol mais bonito se chamará Marta. Então, parabéns pra Marta aí por essa conquista. O Brasil levou o prêmio de fair play. É, a seleção brasileira. Por quê? Fez o amistoso com a Guiné usando a camisa preta. Coisa que o Brasil aí não tinha feito, né? Na sua luta contra o racismo, pelo que estava acontecendo com o Vinícius Júnior na Espanha. Então, parabéns aí ao Vinícius Júnior. Parabéns à seleção brasileira pela atitude. O Hugo Daniel Iníguez, torcedor do Colom. Bom, ele ganhou o prêmio de Fan Hours, né, que é aquele torcedor que recebe uma homenagem da FIFA aí por alguma situação nos estádios ou algo do gênero assim. E ele estava segurando seu filhinho de dois meses no meio da torcida dando uma ladeira na torcida do Colom Santa Fé. Vou mostrar esse vídeo pra você aqui, é muito bonito. Dá uma olhada aí que legal, ó. Vamos dar esse disparo e depois, todo o mérito do choteador. Olha, olha essa imagem. Com a mamadeira. Então, coisa linda, né? É assim, o torcedor é a paixão móvel, né? Levou uma criança de dois meses pro estádio e dá uma madeira. Coisa de torcedor. Parabéns aí pro Hugo Daniel, né? E aí, começam algumas divergências, né? Que é o caso aqui da seleção masculina. Eu falei que o melhor goleiro foi o Ederson, correto? Correto. Se ele foi o melhor goleiro, onde que ele deveria estar? Na seleção dos melhores? Mas ele não está. Está Courtois. É. Veja só vocês. Então, a seleção ficou com o Courtois, Stone, Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Beller, De Bruyne, Haaland, Mbappé, Vinícius Júnior e Messi. Vinícius Júnior que não estava entre os melhores dentro dessa seleção da FIFA e da seleção para o melhor do mundo e apareceu aqui entre os melhores, né? A seleção feminina tinha quem? A Meryl Herbst, a Greenwood, Luz Bronze, Carmona, Bonatti, Ella Toney, Keira Wash, Morgan, a Russo, a Lauren James e a Samantha Kerr. Então, essas duas seleções aí. Aí, vamos lá pra polêmica, né? Eu acho que o Messi não deveria ganhar. Quem deveria ganhar era ninguém mais, ninguém menos que Haaland. Porque o corte foi feito de 19 de dezembro de 22 até 20 de agosto de 2023, né? Pra ser a nota aí a seleção dos melhores do mundo. E o Messi não entrou a Copa do Mundo, então entrou o período que ele jogou ali no PSG. E ele, vamos ser sinceros, não jogou praticamente nada aí no PSG em relação ao que ele joga costumeiramente. Então, não merecia estar aí entre os selecionáveis. E ele no Miami não entra nem nessa campanha, porque foi até agosto. Então, assim, quando a FIFA permite que ele entre na disputa, na lista, isso permitiu o quê? O lobby, né? Permitiu a confusão do pessoal achando que a participação na Copa do Mundo interessaria. Como ele já tem sete títulos, então ele já tem aquela concepção que ele é o melhor do mundo. Só que o critério da FIFA não é esse, né? Tem vários critérios ali. Gol, assistências, participação, passos. Tem vários critérios que quem vai julgar tem que escolher. E quem julga aí, né? A nota é baseada em 25% para cada item. Jornalistas, especialistas, né? Os capitães de seleção, os técnicos de seleção e os torcedores através da internet. Então, cada um tem uma percentuagem e um peso de 25%. E na soma geral dos pontos, como você pode ver aí, cada um teve 48 pontos. O Mbappé teve 35. E aí, no desempate, o Messi levou a melhor por ter mais votos dos capitães de seleção. Então, no meu ponto de vista, o Messi não deveria nem estar na lista. E entrou e não deveria nem estar aí entre os três. E levou o prêmio aí de melhor jogador do ano 2023. Pra mim, um erro total. Temos esses dados aqui. O Haaland fez 56 gols. O Mbappé, 54. Harry Kane, 40. O Messi, 38. Então, gente, infelizmente, o Messi é um cracaço de bola. Eu gosto como o Messi joga. Mas o prêmio em si não foi merecido. Que mancha, na minha opinião, o prêmio de melhor do mundo. Então, gente, essa é a minha opinião. As notícias eu trouxe lá atrás. E você, o que achou? Você achou justo? Se você achou justo, comenta aí. Se você achou injusto, quem você acha que deveria ganhar? Comenta pra gente aqui, tá bom? Eu conto com o seu comentário. E, claro, se você gostou, conto com o seu like, com a sua inscrição no canal. Se inscrito, acione o sininho de notificações pra receber sempre os nossos vídeos. E, claro, compartilhe com os amigos e com a família. Um grande abraço. Valeu!